Nós dependemos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Imunização, é que tem que definir quem são os grupos prioritários. O Ministério da Saúde foi provocado pelo Supremo, na semana passada, para que divulgasse a lista de prioridades. E para nossa surpresa e desgosto, nós estamos quatro posições atrás dos presos. E aí eu não estou falando deste ou daquele, eu estou falando que estatisticamente isso é inconcebível. Nós, como você colocou ontem, nós ontem, com a vítima de ontem, nós tivemos a 36ª perda das forças de segurança para a Covid, só de ativo, só de ativos neste ano. E nós temos cinco presos, até agora, do conjunto total de presos vitimados pela Covid. Então, os presos estão... Pois não. Secretário, existe... o Estado, ele tem autonomia para mudar essa fila de prioridades que é determinada pelo Ministério da Saúde? Ou seja, Goiás pode decidir se vacina primeiro os profissionais da segurança ao invés dos presos? Em princípio, não. Em princípio, não. Mas há uma determinação minha e do governador Ronaldo Caiado, de que até porque para vacinar presos precisa do apoio das forças de segurança, para que os presos só sejam vacinados depois das forças de segurança. Então, quando chegarem os imunizantes, nós vamos colocar as forças de segurança à frente dos presos, até porque as forças de segurança estão expostas. Estão expostas, tão expostas ou quase tão expostas quanto os nossos heróicos profissionais da saúde. Secretário, eu gostaria de saber do senhor até sobre o fornecimento de EPIs, dos equipamentos de proteção individual para os profissionais da segurança pública. Como é que tem sido feito isso? Existe álcool em gel disponível nas delegacias para eles dentro do prazo de validade? Máscaras, já que o contato deles, muitas vezes com as pessoas ali no registro da ocorrência, na abordagem, é muito próximo? Desde o início da pandemia, os nossos profissionais de segurança têm os EPIs adequados para a utilização. Álcool em gel, máscaras. Nós temos protocolos, estamos seguindo esses protocolos rigidamente. Nós fazemos, por exemplo, assepsias dos locais onde há necessidade de maior aglomeração, como por exemplo, nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que ontem sofreu mais um processo de assepsia. Nós estamos limitando o número de profissionais em locais, em recintos fechados, colocando esses profissionais quando policiais e não tendo nenhum tipo de comorbidade ou idade avançada para o apoio ao serviço na rua. Enfim, nós estamos trabalhando dentro da normalidade, ou dentro do possível, dentro da normalidade, mas cuidando, protegendo os nossos profissionais. Secretário, na Central de Flagrantes, nós já temos mais de 30 policiais afastados. Todos da DENARC estão contaminados. A pergunta que eu te faço é a seguinte, como é que fica o atendimento para a população? Não seria o momento de fechar temporariamente as delegacias, esse atendimento ficar somente virtual? E quando se fala de policiais afastados, a preocupação é porque nós já temos um número não suficiente em todo o Estado e com essa baixa a população fica mais desguarnecida com relação à segurança pública? Os números não mostram isso. Os números não mostram isso. Pelo contrário, nós continuamos na mesma marcha dos anos anteriores de redução. Esse primeiro trimestre, o primeiro trimestre, a gente deve fechar com reduções tão substanciais quanto em 2020 e 2019. No caso da DENARC, por exemplo, é uma delegacia de investigação. Então, nós temos que agir, trabalhar com aqueles que nós temos à disposição, esperando que os outros se recuperem rápido. No CCC que eu citei agora, nós tivemos 31 infectados na última semana. Quer dizer, é uma coisa que está atingindo a todo mundo. Não só profissionais de segurança, profissionais de saúde, mas a todo mundo. A solução para isso é a vacina. É a vacina. Nós estamos esperando, nós estamos lutando, mas nós estamos esperando uma resposta do governo federal. Assim, a falta de planejamento, me perdoem até a franqueza das palavras, mas a incompetência do governo federal em adquirir, em planejar, em organizar esse processo de vacinação, está custando muito caro para todos os brasileiros e profissionais de segurança não estão fora disso. Secretário. Se a gente tivesse um processo mais adiantado de vacinação, eu acredito que a gente não estaria sofrendo como estamos sofrendo desse jeito no Brasil. Olha, eu vou dizer que eu, particularmente, eu compartilho da mesma opinião do senhor, e é até interessante o senhor trazer para a gente essa posição, essa opinião mais dura, crítica, em relação a essa postura, a toda essa questão das vacinas, né, que foi muito afetada pela parte política, infelizmente. E aí, eu queria até que o senhor explicasse melhor para a gente, de forma, assim, mais detalhada, não tem como o estado de Goiás negociar direto com o laboratório, e talvez a gente conseguir trazer essas vacinas até mais rápido para ajudar também as forças de segurança? O problema é que, na época que nós deveríamos estar negociando, na época que nós deveríamos estar trabalhando, nós, que eu digo, governo federal, que foi já no final do ano passado, quando a gente já sabia, tinha países no mundo que já estavam começando a vacinar, nós não fizemos, o Ministério da Saúde não fez o dever de casa, né, não negociou, o governo federal não fez o dever de casa, não negociou, né, todos os países do mundo, a maioria dos países do mundo negociando, aqueles que podiam, e nós não negociamos. Recentemente, o Supremo deu essa possibilidade para o estado, mas aí a gente se barra num outro problema, que é todo mundo querendo vacina e a gente não tem como comprar, não é? Então, a gente ainda depende do governo federal, a gente ainda tem que seguir o plano nacional de imunização, os municípios estão se reunindo em consórcio, os estados estão se reunindo em consórcio, para que a gente possa avançar nesse assunto e salvar vidas. Agora, o que a gente não pode, e aí, por isso que o meu desabafo, é aguentar quase duas mil vítimas por dia no nosso país. E assim, ontem nós perdemos, essa semana, por exemplo, os últimos quatro, cinco dias, nós perdemos um profissional de segurança por dia. está dolorido demais, está pesado demais. E aquilo que vocês colocaram, a gente não pode deixar de cumprir nossa obrigação, nosso TV que é estar na rua, né? Porque além de estar ajudando nesse processo de conscientização da população, para o isolamento, além de tudo, a gente tem que combater o crime, né? O crime não vai deixar de existir nesse período de pandemia, infelizmente. Então, assim, aí eu estou fazendo um apelo, um apelo ao Ministério da Saúde, ao governo federal, tá? Aqueles que têm competência, que têm o poder hoje de trazer vacinas, distribuir vacinas, primeiro, que arrume essa ordem de prioridade, né? E coloque na prioridade quem realmente precisa. Ou então sigam o que o governador Ronaldo Caiado colocou com tanta propriedade. Vamos, então, começar a vacinar só por faixa etária e por comorbidade, né? Dos mais velhos, dos mais novos, que estão sofrendo muito. Agora, a gente está esperando, esperando, esperando. Essa cepa nova aí está violentíssima. Vocês estão colocando os números aí, quer dizer, lá tem um poder de contaminação muito maior e está pegando todo mundo. Todo mundo. Eu estou perdendo amigos, familiares com 30, com 40 anos de idade. Então, mas, assim, volto a insistir. Temos que ter vacina. Temos que ter vacina. O país está 4% só da população imunizada. E outra, tem que ter organização. Vou colocar mais um ponto aqui. A vacinação começou injustamente pelos profissionais de saúde. Tá? Pelos profissionais de saúde. Agora, deveríamos ter limitado os profissionais de saúde da linha de frente. E não só aqueles, todos aqueles que tiverem registro nos seus conselhos respectivos. Com isso, faltou, por exemplo, vacina para as pessoas mais velhas e para os profissionais de segurança que estão na linha de frente também. Tchau, tchau. Obrigado.